Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Esse vídeo é o recorte de uma live realizada lá no site Roxinho. Então se você gostou, me segue lá também. Eu não posso falar onde é, mas você consegue descobrir. Nossos melhores cientistas são bolsistas de pós-graduação. Essa é a notícia que eu quero ler aqui pra vocês. Com vocês, na verdade, né? Porque eu não li ainda. Mas eu tenho uma noção do que ela vai falar e eu tenho muita coisa a dizer pra complementar a respeito disso. Ao contrário do que se pensa, pesquisadores formados e estabelecidos não são os maiores protagonistas de descobertas científicas. Em 2022, vão se completar nove anos desde que teve o último reajuste de bolsas de pós-graduação das agências federais, CAPES e CNPq, que pagam por mês R$ 1.500 para um estudante de mestrado, R$ 1.500, e R$ 2.200 para um estudante de doutorado. E considerando a inflação no período, isso significa que essas bolsas, cujo valor sempre foi baixo, hoje possuem poder de compra um terço menor do que 2013. Então é como se os nossos cientistas tivessem perdido um terço do seu salário. E por que eu digo salário? Porque a bolsa, ela é isso. A bolsa, ela é chamada de bolsa, em parte pras agências governamentais poderem não pagar a CLT, não, pagar a CLT não, mas tipo, em parte pras agências governamentais não precisarem pagar um monte de benefícios pra gente que qualquer trabalhador teria, como férias, décimo terceiro, FGTS, etc. E em parte mesmo pra criar essa mentalidade de que o estudante não é um trabalhador. Ele é. Eu conheço muito cara no meu laboratório que trabalha muito mais do que qualquer assalariado CLT desse país. É nem o que vai pro trabalho de fim de semana, de domingo, que fica no laboratório de madrugada, que faz jornada de trabalho de 12, 14 horas. Eu já fiz jornada de trabalho de 12, 14 horas. Porque às vezes é isso que a gente precisa fazer, o nosso trabalho. E a gente ama o nosso trabalho. E eu tô disposto a fazer esses sacrifícios. Mas às vezes parece que o país não quer reconhecer o meu trabalho. E isso é muito frustrante. E como falaram aqui, além de tudo, essa categoria não recebe um reajuste há muito tempo. É uma década sem receber nenhum reajuste salarial. E ainda assim, com o valor defasado, ter bolsa é um mérito imenso pros poucos estudantes que as conquistam. Pois o número dessas nos programas de graduação, de excelência, tem diminuído devido à política notadamente anticientífica do governo atual. Então, a gente tá vendo cortes nos gastos científicos do país, né? No orçamento de ciência e tecnologia. Desde, pelo menos, 2016. Até 2015 já começou a ter uns cortes, se não me engano. Então, novamente, fazendo a analogia. Se os nossos cientistas perderam um terço do seu salário, além disso, o Brasil basicamente demitiu muitos cientistas. Eu não vou colocar uma porcentagem. Eu chutaria que é pelo menos metade. Mas eu não tenho uma fonte agora de cabeça. Porque toda vez que você corta uma bolsa, é isso que você tá fazendo. É uma vaga que você tá fechando pra um cientista da pós-graduação. Quando se fala em bolsas pagas pelo governo, tipicamente se pensa em programas sociais que garantem subsistência pra uma população em risco. De preferência, enquanto são preparados pra melhorar a sua qualificação em independência financeira. Esse não é o caso das bolsas de pós-graduação. Que essas bolsas já são fornecidas pra adultos já formados na faculdade. E que ingressaram em programas de mestrado ou doutorado muito competitivos. Programas bons. E, portanto, mais do que qualificados pra adentrar no mercado de trabalho e ter uma independência financeira. Então, essa bolsa, ela é o salário do cientista. Do cientista de pós-graduação. Ela é o salário que permite que eu pague o aluguel da minha casa. De fato, o contrato das bolsas de pós-graduação é bastante diferente de outros auxílios federais. E se assemelha a acordos empregatícios. Que envolvem o compromisso de se assumir dedicação em tempo integral de 40 horas semanais. E exclusiva. Você não pode ter outro emprego se você é bolsista. Inclusive, isso aqui que eu faço. Eu tive que pedir autorização pra agência que paga as minhas bolsas. E eu recebi essa autorização tudo dentro dos conformes. Além disso, é. Inclusive, aquela notícia falando aqui. Possuem cláusulas de exclusividade. Possuem cláusulas de exclusividade. Como resultado, espera-se que jovens com ensino superior completo. E selecionados em programas muito competitivos. Trabalhem em tempo integral. Muitas vezes, mais do que as 40 horas semanais. Recebendo apenas 1.500 ou 2.200 por mês. Pra cobrir todos os seus custos. Sem poder exercer atividades complementares. Nem mesmo fora do horário comercial. Ainda nesse ponto, eu vou entrar numa mini defesa. Que o CNPK e a CAPES. Que são as que pagam 1.500 ou 2.200. Eles não vetam que você tenha outras atividades. Desde que não gerem vínculo empregatício. Diferente da FAPESP. A FAPESP, você tem que pedir autorização. Posso assegurar que esse não é o tipo de atração que devemos colocar à frente das pessoas. Queremos que se tornem os futuros pensadores e inovadores do país. Pois é. Muitas pessoas pensam que a pós-graduação envolve muito estudo. E uma continuidade de cumprimentos de créditos. E matérias em sala de aula convencionais. Como na escola ou na graduação. E a pós-graduação certamente envolve aprendizado escolar. E muitas horas de leitura. Mas a função do pós-graduando. Ultrapassa muito esse aprendizado em aula. Pois envolve gerar novo aprendizado. Descobrindo fatos inéditos sobre o nosso universo. Atuando na fronteira do conhecimento científico. Cara, eu vou ser bem honesto. Eu faço... Eu tenho nove créditos de matéria pra cumprir. Na minha pós-graduação. Meu doutorado inteiro. Em quatro anos. Tá bom que o meu programa de doutorado é um pouco mais leve nesse aspecto do que a maioria. Mas ainda assim, tipo... A carga que você tem de disciplina pra cumprir na pós-graduação é minúscula. O grosso do seu tempo, do seu trabalho, é trabalhando. É ir pro laboratório fazer experimento. Ter contato com um produto químico perigoso. Botar a mão na massa. Trabalhar. Colocamos pós-graduandos pra procurar novos conhecimentos. Porque praticar o ato de fazer ciência é a melhor maneira de aprender a fazer ciência. De fato. Não tem como você fazer um curso de formação em cientista. Você tem que ser cientista pra aprender a ser cientista. Desse modo, todo doutorando inicia seus estudos com uma pergunta na fronteira do conhecimento. E ao terminar a pós-graduação e a sua tese, espera-se que ele tenha empurrado à frente um pouco mais os limites do saber humano. De fato, os jovens brasileiros que temam em seguir pra prós-graduação, a despeito de todos esses problemas, não são apenas bolsistas, são os nossos melhores cientistas. Ao contrário do que se percebe usualmente, cientistas formados e estabelecidos, como o eu, que o eu aqui no caso é a dona da... A Alicia Kolotowski, que escreveu essa coluna. Não são os maiores protagonistas das cobertas científicas. Nós somos responsáveis por direcionar os estudos, pensar em novas questões, obter meios pra respondê-las, guiar estudantes do seu processo de descoberta, ajudar a interpretar, difundir e apresentar os dados. Mas cada um de nós orienta vários jovens cientistas, e cada um desses estudantes bolsistas é responsável por uma questão própria. Desse modo, não somente é esperado, mas é necessário que cada um desses jovens talentosos saiba muito mais sobre o tema da sua questão específica do que o seu orientador. E de fato, são os estudantes bolsistas que são os nossos cientistas mais próximos da fronteira do conhecimento. Ou seja, o que ela tá dizendo é, eu provavelmente entendo mais de Tudka, por exemplo, do que a minha orientadora. Porque eu trabalho com Tudka, não ela. Ela me orienta. E isso é verdade pra todos os cientistas do país. Eu não tô sendo arrogante ao falar isso. Ah, Tamara, eu não posso ter emprego, bolsista CAPS. Não, realmente, emprego você não pode, Tamara. Eu também, eu fui bolsista CAPS, eu fui bolsista do CNPQ, mas as regras são as mesmas. Se não me engano, no mestrado. E você não pode ter vínculo empregatício, mas você pode fazer, tipo, um bico ou alguma coisa assim, tá ligado? Pelo menos até onde eu sei, a menos que tenha mudado alguma coisa, ou às vezes as regras do CAPS são diferentes da do CNPQ. Mas no CNPQ, especificamente, você não pode ter vínculo empregatício. Mas sim, é uma merda. Eu acho, eu entendo o motivo pra isso. E se o pagamento fosse justo, eu acharia ok você exigir que a pessoa tenha uma dedicação exclusiva pro emprego de 40 horas semanais. Mas teria que ser remunerado de acordo, né? Querer científico nunca foi um caminho escolhido por nós por causa da recompensa financeira. É verdade, dá pra você fazer dinheiro, muito mais dinheiro, com muitas outras coisas. É uma opção que fazemos por vocação e satisfação pessoal, não é verdade? Que permite saciar a curiosidade, trabalhar com perguntas instigantes e interagir diariamente com grandes pensadores. Em épocas passadas, ainda era possível se manter de forma independente num grande centro de pesquisa com uma bolsa de pós-graduação, mesmo que não fosse financeiramente atraente. A situação atual já tá deixando de ser possível você viver com essa bolsa. Principalmente em cidades com custos de vida mais alto, como São Paulo, etc. E estamos perdendo jovens promissores por simplesmente não ser mais opção fazer pós-graduação. Com isso, perdemos não somente uma geração de nossos melhores cientistas, mas também os futuros pensadores que eles viriam a formar. E todas as descobertas e desenvolvimentos que poderiam fomentar. Economizar com bolsa de... Economizar com bolsa de pós-graduação é economizar com o nosso futuro. E essa é a mensagem central a ser ensinada aqui. A gente tem o bordão de que ciência não é gasto, ciência é investimento. Isso é verdade. Talvez muita gente acharia um desperdício o tanto de dinheiro que eu recebo pra fazer o trabalho que eu faço. Mas o meu trabalho vai inspirar trabalhos de cientistas do mundo inteiro. Vai ser citado por cientistas do mundo inteiro. Eu, se tudo der certo, né? Vou virar um cientista contratado por uma faculdade. Eu vou orientar outros cientistas. Eu vou dar aula. Isso tudo é um investimento em um profissional que eu espero ser excelente e contribuir pro país. E é isso que esse governo, e francamente até governos anteriores, não valorizam como deveriam. A gente tá perdendo o futuro do Brasil por causa desses cortes e por causa dessa falta de reajustes. Quando eu fiz o meu mestrado, eu achava R$ 1.500 até um salário ok. Mas, cara, pra você viver sozinho hoje em dia, R$ 1.500 não dá, cara, dependendo de onde você vive. É muito complicado. Ainda mais que o preço das coisas subiu demais nos últimos anos. Então, tipo, é isso. Tipo, a gente tá jogando fora a ciência brasileira. Você vai ter que ter gente que faz isso porque é muito otário mesmo, igual eu, que ama muito o que faz e aceita passar por essa situação meio merda porque é o sonho de infância, tá ligado? Ainda que hoje eu ganho bem, porque hoje eu tô na FAPESP, que é uma organização que, com todos os seus problemas, pelo menos paga bem os seus cientistas. Então, a FAPESP faz reajustes com frequência, a gente ganha um salário atrativo, uma bolsa atrativa. Tem mais responsabilidades, é verdade, mas, tipo, a FAPESP ainda dá um mínimo de dignidade pros seus cientistas. O CNPQ e o CAPES não. E não é culpa desses órgãos, é culpa do governo. É culpa de falta de dinheiro, de falta de interesse. E é isso, isso me deixa puto e eu queria deixar vocês putos também. Esse é o ponto. E essa é a parte em que eu peço pra você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras, todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via pix para muralscientifico.gmail.com, eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é, ajude o mural científico. E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos pra você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!